O turismo de observação foi um grande aliado. A gente viu ela respirar lá. É mostrante, né? Tem duas ali. É a mesma que tá na altura do outro. Mas são bem calminhas, né? Pará. Uau! Pra apresentar, ela quer apresentar. Aqui, do lado, aqui, galera. Esse é o filhotinho. Aqui. 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 Amém.